Olha o imperião de Santana do Agraece aí! Fala aí gente! Joga a bala! Eu vou contar a história dos nossos Chico Reis, Chico Reis Da cidade de Comranha, Santana do Agraece Da do Alto Cariri, eu vou contar Eu vou contar a história dos bons Chico Reis, Chico Reis Da cidade de Comranha, Santana do Agraece É que me manda a mão em pé E no porão, no porão do meu Agraece Da cidade de Comranha, do meu Alto Cariri Vem a dança imperial de Santana do Agraece Vem cantar Ô Congonha, vem meu Agraece cantar A cidade de Comranha, do meu Alto Cariri, o povo vem cantar Ô Congonha, vem minha Santana do Agraece Da Agraece, patrimônio da Marmidade E o povo vem cantando A cidade de Comranha, do meu Rio de Janeiro Da cidade de Comranha, do meu Alto Cariri, o povo vem cantar Ô Congonha, do meu Alto Cariri, o povo vem cantar Ô Congonha, do meu Alto Cariri, o povo vem cantar Ô Congonha, do meu Alto Cariri, o povo vem cantar o o o o o E aí, gente, saltando do agressor aí, gente! Alô, meu presidente! Alô, Narciso! Eu vou contar a história do bom Chico Rei De Congonha, de Santana, agora do agressor e o povo vem cantar No porão de Congonha, de Santana, do agressor e o povo vem cantar Hoje o povo passa a gente, agora do agressor e o povo vem cantar Ô, Congonha, vem a cidade cantar No porão de Congonha, de Santana, agora do agressor e o povo vem cantar Ô, Jumim, eu vou contar a história do agressor e o povo vem cantar No porão de Congonha, de Santana, agora do agressor e o povo vem cantar E no Rio de Janeiro, da Lina, Ceará, nosso povo vem cantar No porão de Congonha, de Santana, do agressor e o povo vem cantar No porão de Congonha, de Santana, do agressor e o povo vem cantar No porão de Congonha, de Santana, da Lina, Ceará, nosso povo vem cantar Vamos de alegria imperial, de Santana do Agroce, hoje o povo gosta, mandou uma igreja lá no alto da cruz, a filha de Santana é Santana do Agroce, o nosso povo é igreja lá no alto da cruz, a Santa é Santana é do Agroce da Luz. Avante imperial de Santana do Agroce, carnaval de 1985, a imperial ficou em terceiro lugar, valeu meu presidente Narciso, meu presidente Narciso Policarpo, a massa imperial fez a grande desfile na avenida Elias Alto.